Eu amo comer patê com biscoito, pão, torrada, e hoje eu apresento para você mais uma versão de patê de ricota, agora com azeitona verde e cenoura. Aqui no canal tem uma playlist com algumas receitas de patês, eu vou deixar aqui nos comentários e no destaque para você poder ficar inteirado de todas as receitas. A lista de ingredientes vai estar aqui na descrição do vídeo, então vem comigo conferir como é fácil preparar esse patê de ricota, azeitona e cenoura. E para começar a nossa receita, a gente vai colocar no processador a ricota, O sal A pimenta do reino E as azeitonas verdes E vai bater por aproximadamente 30 a 40 segundos Acrescente metade do leite e retorne a bater por mais 30 segundos Nessa fase a gente vai colocar a cenoura, e eu gosto de colocar ela crua e ralada, porque vai facilitar muito mais na hora do processador trabalhar. Acrescente o restante do leite e retorne a bater até obter a textura de patê. Finalize com orégano ou ervas finas e se necessário corrija o sal E aí E aí E aí E aí Música Tá vendo como é fácil preparar o seu patê de ricota com azeitona e cenoura? Seu sanduíche, suas entradinhas, sua torrada vai ficar muito gostosa depois que você preparar esse patê. Agora presta atenção, se você não tiver processador, você pode fazer no liquidificador. Só que o processo talvez seja um pouco diferente, vai ter que ir colocando leite aos poucos até bater bem e chegar na consistência do patê. Mas se você não tiver nenhum dos dois, tenta amassar o máximo que você puder da ricota com um garfo e cortar bem pequenininho os ingredientes e mistura tudo o máximo que conseguir até chegar na consistência de patê. Quero convidar você a se inscrever no canal e a ativar as notificações, porque sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo. Convido também a conhecer as redes sociais do Toque Paladar. Instagram e Facebook é só procurar por Toque Paladar, porque tem um conteúdo exclusivo pra você. Até a próxima receita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho